E aí Gente, estamos de volta com o Esporte Amazônia, com o EA, você já pode participar do programa, interagir, você que acompanha pelo canal aberto e pela rede social, pelo Facebook.com.br, é, Esporte Amazônia, na verdade, Facebook.com.br, AmazonSite, você pode interagir conosco. Nós vamos agora, estamos recebendo aqui no estúdio o EA, e desde já agradecer a atenção do procurador do Tribunal de Justiça Esportiva do Amazonas, o TJD, o doutor Vitor Gabriel, muito obrigado pela visita. Então, para que a gente possa falar desse episódio, o julgamento que seria hoje, de vice-passagem, na verdade, a sessão seria hoje, e foi transferida para quarta-feira para não conflitar com a rodada de hoje do Campeonato Amazonense, as equipes que jogam fora da capital, Itapatiara e Manacapurô, além da rodada dupla que acontece na Arena da Amazônia. Tudo bem para o senhor? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente a oportunidade também de expor, acerca desse julgamento, que pode trazer rumos novos ao campeonato. Então, fico à disposição para maiores dúvidas, para maiores esclarecimentos. Perfeito, a gente vai falar a respeito justamente da situação, porque quando ocorreu o murmurinho, vamos colocar assim nas redes sociais, mas aguardava-se uma formalização, porque a especulação, a todo momento, ela permeia o lado correto do futebol. Seja no Amazonas, seja no Rio de Janeiro, onde for, em alguns centros mais desenvolvidos, essa especulação, ela não vinga. E aguardava-se a manifestação ou a denúncia de quem seria. Partiu São Raimundo e depois outros clubes também fizeram. E veio a segunda etapa, o TJD vai acatar, e aí, quando foi revelado que o procurador desse caso seria o doutor Vitor Gabriel, ficou a expectativa, o tribunal vai acatar, vai dar sequência, e aí o senhor acata a denúncia das partes envolvidas. Quais foram os argumentos, quais foram os ambos aspectos que o senhor pode revelar, que lhe deram sustentação e segurança para que acatasse essa denúncia? Perfeitamente. Houve, primeiramente, uma notícia de infração, na verdade, o nome técnico é esse, notícia de infração por parte do FAST. Posteriormente, teve a notícia de infração por parte do São Raimundo, noticiando infrações acerca de irregularidade na inscrição de três equipes, o Penarol, o Rio Negro e o Nacional. Posteriormente, o São Raimundo ingressou também com uma notícia de infração para a procuradoria, que é o órgão certo para noticiar essas irregularidades do Campeonato Amazonense para a procuradoria, não diretamente ao tribunal, não diretamente a nenhuma comissão, é sim a procuradoria do tribunal. A procuradoria analisa o arcabouço probatório juntado por esses clubes, por essas agremiações, e até por dirigentes, pessoas físicas, por associações, por associações de torcedores. Então, qualquer pessoa envolvida com o futebol amazonense, ela pode procurar a procuradoria, pode remeter uma irregularidade à procuradoria, e assim, através do BID da CBF juntado, que é o utilizado para a inscrição do campeonato, a procuradoria pode visualizar essas irregularidades e remetê-las a uma das comissões. No caso, será analisado pela primeira comissão, que são por meio de plantões. Eu estava no meu plantão e foi direcionado também à primeira comissão. E aí vai ser analisado, isso aí vai ser julgado. Assim como houve essa... eles podem ser punidos por pontos e por multa, eles podem também ser absolvidos, dependendo dos argumentos a serem utilizados nesse julgamento, e também a análise dos auditores do tribunal. Correto. As partes envolvidas, então, manhã é quarta-feira, primeiro processo. Nós temos, se eu não me engano, o edital... a gente pode colocar aí, Merson? Se eu não me engano, nós temos o edital de convocação, que cita a ordem de processo, porque existe uma ação de cinco processos, se eu não me engano. Tem a primeira ordem, segunda, terceira... na verdade, o edital com as cinco ordens de processo. Vamos colocar esse edital no ar? Que foi enviado para toda a imprensa, diga-se de passagem, está disponível no site da federação, no link editais. Isso é de acesso público, tá bom? Apenas colocar, é o processo 024 do Campeonato Amazonense de Futebol Série A, denunciados Atlético Rio Neve Clube, no artigo 14, caput e parágrafo, e artigo 191 do... todos do CBJTD. E aí, pode passar, Merson, por gentileza, porque praticamente aqueles... todos eles estão ingressados, com exceção do... Erick Rodrigo, que é no 250, enfim. Mas a gente vai se ater, principalmente... Na formalidade, como vai ser o procedimento? As partes se defendem primeiro, ou as partes que denunciaram, elas fazem a sua exposição e depois vem a defesa? Na verdade... Afeita, por parte do relator, a apresentação? Na verdade, após a leitura do edital, será convocado o primeiro processo, as partes se apresentam, informam sua presença, o auditor relator, ele vai convocar as partes para a produção de provas, no caso, a procuradoria, e posteriormente aos clubes já denunciados. Os meios podem se utilizar por meio de testemunho, podem usar a prova documental, isso tudo de forma bem célebre, de forma bem rápida, para ser... para tentar ser solucionado naquele instante. Então, é... Posteriormente a isso, serão convocados aos debates orais. Primeiramente, a procuradoria e eventuais terceiros interessados em... naquele desfecho. Posteriormente, às agrameações denunciadas, ou até... quando se trata de jogador também. Quando se trata de jogador denunciado, ele também faz a sua defesa. Então, o procedimento vai ser esse. Primeiro a procuradoria, primeiro o requerente, primeiro a parte requerente, que é a procuradoria, e posteriormente aos réus. E, após isso, colhida toda a instrução probatória, o relator vai emitir já o seu voto, e aí os demais auditores informarão se vão ou não acatar esse voto, ou até fazer novos votos, proferir um entendimento diferente. E aí o julgamento já sai naquele instante mesmo. É a primeira sessão. O senhor acredita que vai ser resolvido logo na primeira sessão, ou nós poderemos ter sessão, posteriores e, consequentemente, recursos até o STJB? Isso cabe? Cabe. Nessa primeira sessão, provavelmente, deve ser solucionado esse primeiro processo. Já deve ser feita a contagem de pontos, provavelmente vai ser remetido à FAF também, para que tome as providências cabíveis acerca do regulamento, e também, se houver punição, a FAF determinará quem vai ser rebaixado ou não. Mas isso vai ser remetido a ela, caso sejam condenados. Não há um pré-julgamento. Há apenas a possibilidade disso acontecer. Até porque já houve a denúncia por parte da Procuradoria. Após isso, os clubes ou a Procuradoria podem realizar um recurso. Podem prolatar um recurso daquela decisão. Se a Procuradoria entender que a decisão não foi justa, digamos, pode ser assim dizer, ela pode também fazer um recurso, assim como os clubes. Recorrem ao Tribunal Pleno, ao Pleno do TJD, e, caso se persista, ela pode ser levada até o STJD. Eu tenho visto, por exemplo, hoje nós temos rede social, todo tipo de rede social, e um dirigente do Pernarov disse o seguinte, depois ele refugou. Não, eu dei entrada há tantos dias atrás. E aí alguém chegou e disse o seguinte, mas o que vale é a data do BID. Porém, não, mas eu dei entrada, eu protocolei quatro, cinco dias antes. E eu estava monitorando. A gente percebe, talvez seja, ou falta de conhecimento, porque o futebol é uma das poucas modalidades esportivas que a regra que é aplicada em campo e a legislação esportiva, os clubes não se atentam. E o caso para o telespectador internauta se situar melhor foi o seguinte, isso aconteceu no início do segundo turno. O campeonato começou, recomeçou no dia 18 de abril. 18 de abril. Os clubes tinham até 24 horas antes do dia 18. Portanto, para ser mais prático, o campeonato começaria o primeiro jogo às 16 horas do dia 18. Se uma partida começasse, perdão, se o atleta aparecesse no BID às 16 horas e um minuto, e se o atleta fosse colocado ou relacionado para o jogo, ele já estaria ilegal, vamos colocar assim. Na verdade, ilegal. O termo técnico seria irregular, com a situação irregular. Que é o caso de vários desses jogadores relacionados, citando os três clubes. A IBE envolve nas provas e no processo o extrato do BID, nós temos o contrato dos jogadores, apenas os clubes ficam à vontade até quando eles têm esse prazo para apresentar provas ou abriu o julgamento, abriu a sessão de amanhã, encerra seu prazo para apresentar provas ou adicionar provas ao processo. Na verdade, é até quando o relator entender que tem que ser juntado à prova. É até o relator indicar que ou já está satisfeito ou então as partes não informarem o quanto as provas a serem produzidas a posteriori. Então, eles têm até, normalmente, é até a data do julgamento. Caso haja alguma outra prova a ser produzida por alguma outra parte, ela pode ser analisada posteriormente, desde que haja uma comunicação breve. Então, o ideal é que sejam juntadas as provas até a data do julgamento. Eu pediria agora para a produção, mas eu selecionei trechos do que embasa ou do que... Exatamente, é sobre o regulamento do campeonato. Tem um ponto do regulamento. É o capítulo 2, da condição de jogo dos atletas. Artigo 5º. Somente poderão participar do campeonato os atletas que tenham sido registrados na DRT da CBF cujos nomes constam no BID publicado até o último dia útil antes de anteceder a cada partida. Parágrafo único. Falta lá só um pouquinho, por favor. Parágrafo único. Contrato de novos atletas para a utilização do campeonato poderão ser registrados até 24 horas antes do início do retorno. O item, isso é do regulamento do campeonato amazonense, tá ok? Isso é claro. Está assinado pelos clubes. O regulamento, ele está disponível no site da federação. Está digitalizado digitalizado com a assinatura dos representantes dos clubes na federação. Só para esclarecer, muitas vezes o presidente, o presidente do clube, ele não é o representante. Por um sério de motivos, pela ocupação dele, então, ele delega, é delegado uma procuração e essa pessoa representa o clube. no arbitral, nos casos do julgamento, acompanhando o advogado e assim sucessivamente. O campeonato, por conta da decisão de amanhã, o procedimento, encerra-se a sessão, o TJD informa a federação, hipoteticamente, tá bom, pessoal? Porque é a sessão que vai determinar o número de pontos perdidos. Eu vim por postar em rede social, postar em grupos, nacional, perde X pontos, parte do clube, X pontos. Eu até cheguei a comentar de que não é hora para se especular, não é hora para se especular a respeito. O TJD vai informar lá. X pontos, caso ocorra a decisão, X pontos, tem que se tirar do clube tal. Informa a federação e a federação baixa uma norma e informa. A partir de hoje, o nacional, que tem 20 pontos, tem que perder X pontos. É esse o processo. E aí, a partir daí, os clubes têm o direito de recorrer ou não, claro, em uma situação como essa, vão recorrer. Mas o julgamento deve ser rápido amanhã, certo? Pois bem, após o julgamento, exatamente o procedimento é esse. Caso haja condenação, assim como pode haver a absolvição e se encerrar por ali, essa questão, a procuradoria pode também recorrer ao pleno e o pleno entender pela condenação. ainda assim, pode ser revertido após isso. Mas, havendo a condenação, cabe recurso, mas imediatamente o tribunal vai enviar à federação um ofício indicando quantos pontos deverão perder as agremiações naquele julgamento. E a federação tem que acatar? Sim, sim. É uma determinação do tribunal. Perfeito. O tribunal está vinculado também à federação. Corre o risco do campeonato parado? Me perguntaram isso. Por favor, a maioria pergunta dele. Corre o risco do campeonato parado? Eu creio que não. Creio que não. Pode haver, se eu não me engano, tem fase de mata-mata? Acho que não. Os quatro melhores vão para as cinco finais. Ah, sim. Então, nesse caso, há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Se fosse pontos corridos. Se fosse pontos corridos, não teria. Seria apenas até o final. Então, mas isso... Influenciaria apenas na classificação final. Quantas sessões o senhor acredita que isso vai... Quanto tempo isso vai se desenrolar os recursos? Esse vai... O processo... Porque o senhor explicou bem no início que não vai existir debate. Vai se consultar os extratos, as provas existentes nos alvos. Então, e ainda mais em se tratando que não é o relato de um árbitro sobre um episódio na súmula que existe. Não, eu tenho uma outra uma outra testemunha que tem um... Apresenta novas provas. Não, o processo ele é claro. Ele está focado num retorno, num prazo de 24 horas aonde tem um clube que escapou, tem um jogador que escapou por 10 minutos. Impressionante. Por 10 minutos. Agora me fugiu o clube. Por 10 minutos. O que o senhor acredita que deve ser de 19 minutos? Poderíamos ter uma segunda? Poderíamos ir a um STJD? Fica a depender das pessoas que estarão no julgamento. Podem haver, pode haver terceiro interessado, um clube terceiro interessado. Por exemplo, o próprio Faixa Clube que fez as notícias de infração. Pode haver também o, digamos, o Manaus. Ele pode ser um terceiro interessado. não sei dizer ao certo se eles se inscreveram para tanto. Mas, como se trata primordialmente de prova documental, apenas o entendimento do regulamento, uma interpretação do regulamento, ela vai ficar a cargo dos auditores por meio do que for debatido lá na audiência, lá no nosso julgamento, pela procuradoria e pelos clubes. Então, fica a cargo realmente desses auditores. desse entendimento do regulamento. Eu não consigo, não posso precisar para você em quanto tempo vai se desenrolar. Mas, eu creio que para o tribunal, por ser uma questão de urgência, eu creio que o julgamento do pleno, se houver recurso de qualquer das partes, ele deva ser julgado bem rápido. Deva ser julgado em breve, logo após esse julgamento, se houver recurso ou da procuradoria ou por parte de algum dos clubes, ele deve ser julgado com rapidez. Já o STJD, já são outros, já são outros procedimentos. Perfeito. já é uma diferenciação na sequência desse sentido. Então, não há como precisar uma data de quando vai se encerrar essa questão. É uma curiosidade, não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com a decisão. Vocês se surpreenderam com o número de atletas? Uma pergunta particular. Eu conversei com o Dr. Edson Rosa Júnior, conversei com pessoas até que não integram, são juristas, não estão envolvidos com o futebol, ficaram pasmos com o número de atletas envolvidos e que os clubes não atentaram por prazo, porque é evidente estar no regulamento. É algo que teve até um amigo meu de outro estado que ele disse, mas o pessoal não lê regulamento não, assinam e não lê. É bem claro, 24 horas antes, vocês ficaram pasmos com o número de clubes e principalmente com o número de atletas? Na verdade, já é uma prática um pouco, já vem ocorrendo alguns problemas, principalmente em retornos. Teve nos juniores, agora nesse último campeonato dos juniores, então, assim, mudou de turno, normalmente acontece algum problema com o atleta irregular, seja por inscrição, seja por fazer constar na súmula um atleta suspenso, que foi o caso dos juniores. Vários atletas participaram de partida do segundo turno, achando que o cartão tinha sido zerado. Verdade, isso aconteceu, o exemplo é o Fast Club, o Fast Club houve uma mudança, um fazia contagem, passou para o outro, o outro não atentou, ocorreu, enfim, tem, vamos ver se tem algum comentário na página para a gente também atentar. tem comentário? Eu queria te perguntar agora do doutor o seguinte, para a gente não perder a oportunidade, eu acho que esse assunto tem algo mais que o senhor queira colocar sobre a sessão que acontece amanhã, a primeira, dessa do TJB, porque eu já queria falar com o senhor sobre os juniores, usando como lembrança a questão do caso que aconteceu com o Charles agora, que graças a Deus está bem, mas que é a urgência no atendimento e todo o processo que foi ágil evitou ou sequelas ou algo pior na vida desse rapaz. Os juniores vai ter obrigatoriedade da ambulância? Com certeza. Haverá essa obrigatoriedade desde a nova gestão do tribunal já foi acordado com os clubes e com a federação. É necessário que haja as ambulâncias e que elas estejam equipadas com o desfibrilador. E foi, no caso do Charles, foi o que salvou a vida. A vida dele. É por eles terem, inclusive alguns clubes até, parabenizo aos clubes que já adquiriram um desfibrilador próprio. Então, além de terem, de carregarem, de ter esse equipamento na ambulância, que eu creio que seja o UTI móvel até, já os parabenizo pela iniciativa de ter adquirido um desfibrilador próprio do clube. Então, caso haja alguma dificuldade de acesso ao desfibrilador da UTI móvel, que eles peguem o próprio desfibrilador e assim garantam a vida dos atletas. Na verdade, caso, se não me engano, acho que é o Lázaro, Lázaro D'Angelo. Muita gente já até zoaram com o Lázaro. Lázaro, que lancheira é essa, rapaz? Vai pra pescaria? Na verdade, é uma bolsa, é uma bolsa, vou colocar assim, estranha, uma maleta, amarela, que muita gente fica zoando. Eu tive a informação de que todas as federações, o Lissandro, que o assessor, ou alguém que fale pela federação, pode confirmar essa informação, todas as federações do Brasil receberam da CBF um desfibrilador. Se eu não me engano, a FAF tem o próprio desfibrilador dela. E o que estava na arena, que foi utilizado no caso do Charles, e na ambulância, se eu não me engano, não tinha esse desfibrilador, é o que estava na arena, cedido pela federação. Mas eu recebi uma informação de que a CBF repassou pra cada federação um desfibrilador pra esse caso. E a gente tem que fazer justiça. Se critica muito a entidade. eu já ouvi comentários, estava conversando com o doutor Lito, a culpa é do TJD. Eu lembro do caso lá dos juniores, não, a culpa é do TJD, o TJD quer punir. Eu vi gente escrevendo aí, o TJD não sosseca. Quando chega às 17 horas, é a hora da, é antes da Ave Maria, punir o antes da Ave Maria. Na verdade, vocês, a doutora Ana Cláudia, a doutora Suzy, o que é torcedor do Pai Sandu, que é procurador também, eu só lembro daí como torcedor do Pai Sandu, agora não fugiu. É o nome dele, ele diz, meu amigo, a gente não pode fazer nada, tem que cumprir. Isso não é para se cumprir. O que é lei? Isso não é para se fazer. Respeitar o que vocês mesmo assinam? Então, desculpe isso lá. E não é futebol profissional. A gente deixa, passa desapercebidos, que, desde quando a gente solta umas bordoadas para cima do futebol amazonense, a gente não pode também. Ele lembrou muito bem, né, do caso do Manaus, que seria bom se eu suscitar. Na verdade, o senhor lembrou, eu esqueci de falar isso, que é bom a gente também apontar o lado positivo quando o clube percebe que existe uma irregularidade, mas que não a comete. Pois bem, o Manaus, ele teve atletas irregulares, que foram inscritos após as 16 horas, horário de Manaus, no BIT da CBF. No entanto, o Manaus os afastou e não colocou na sonda de jogo, nem no banco, nem no time titular. Então, eles não foram denunciados por isso. O clube, ele não comete infração esportiva por ter essa publicação em... por ter essa publicação intempestiva. Ele comete se a publicação for intempestiva e o atleta estiver na sonda de jogo. Então, nesse caso, o Manaus foi bem sagaz, foi bem esperto por ter visto e não ter colocado e até mesmo esperado, eu creio que esperado uma definição acerca disso do tribunal. Um ponto positivo então para o Manaus, ouviu? A propósito, eu fiquei sabendo através do Labívio disso, que a gente trabalha muito tempo no futebol, mas Labívio me chamou a atenção uma vez para um episódio que é o seguinte, quando você registra um atleta na CBF, necessariamente você não está registrando esse atleta para o campeonato estadual. Você pode registrar o atleta e vai utilizar ele numa Copa Verde, numa Copa do Brasil, numa Série D do Brasileiro. Você, a partir do momento que registra o atleta, você não é obrigado a utilizar ele nas competições que você vai disputar. resguardado, claro, se aquele atleta estiver impedido por algum motivo, mas até para efeito de esclarecimento, porque muita gente acha que tem que registrar o atleta no BID e colocar para jogar no Amazonense. Não. Claro, aí vai de bala na agulha, né? Você pagar um jogador para usar apenas uma competição e não utilizar no campeonato estadual, vamos citar isso como exemplo, você registra o atleta no BID, mas necessariamente você não é obrigado a relacionar ou ter aquele atleta para as competições que tem seu calendário. Vamos usar aqui o exemplo do Farticlube, que teve três competições, quatro competições esse ano, duas já se foram, que ele não conseguiu avançar, ele poderia muito bem escrever um jogador garantir esse atleta por conta do mercado e utilizar ele a partir da segunda etapa do campeonato, o segundo turno, no caso, ou a segunda fase e consequentemente a Série D, que na maioria dos casos os clubes têm como objetivo maior. O campeonato estadual garantir calendário para o ano que vem e a Série D, no caso, ter o acesso para a Série C. E aí eu pergunto do Dr. Vitor Gabriel, estressa esses casos? A gente até conversou aqui, estressa, já perguntei de vocês se ficaram surpresos, você falou estressa, é desgastante, poderia se estar tratando de outra coisa, o tribunal não poderia ter tantos processos, ano passado foi uma peleja, quase 200, um aglomerado que vocês tiveram que colocar em limpar das gavetas. Pois é, isso é preocupante até, porque representa um pouco de falta de planejamento. Uma coisa é o tribunal julgar o atleta suspenso, os atletas que foram expulsos na partida, o que é normal, acontece. Obviamente, não em excesso. E na gestão de 2015, acho que 2015, todos os jogos do Juvenil tinham pelo menos um atleta expulso, todos, praticamente 100% deles. Nenhuma denúncia, nenhuma súmula ela foi arquivada definitivamente sem denúncia. Uma geração que se caracterizava como disciplinada. Mas em 2016, após a construção dessa nova gestão do tribunal, diminuiu muito, diminuiu sensivelmente. Até os árbitros informavam, poxa, o tribunal está no caminho certo, agora as denúncias, as suspensões, elas estão sendo aplicadas, as condições estão sendo aplicadas. Então, é sempre um avanço. Tentamos sempre nos aprimorar, melhorar nossos conhecimentos acerca do direito esportivo, para também passar uma, além de passar a credibilidade, se fazer justiça. No futebol, e que, premiando sempre o bom planejamento dos clubes. Que vença realmente o melhor, que vença o que teve a melhor gestão. o regulamento faz parte da competição. São as regras do jogo ali. É o que define o que define a condição do atleta, é o que define realmente o clube que já está melhor estruturado. E, às vezes, não é nem o mais rico, às vezes, é aquele que se atenta ao regulamento, aos detalhes. Então, é isso que demonstra realmente um bom planejamento, uma boa gestão. e os clubes corrigindo isso, melhorando, fatalmente, eles vão ter atletas melhores, fatalmente, eles vão ter empresas e patrocinadores buscando esse clube. Poxa, aquela determinada agremiação, ela está fazendo trabalho direito, está fazendo trabalho correto, está tendo boas colocações, está tendo mídia, está tendo avanços nesse sentido, então, fatalmente, vão encontrar patrocínios que financiem o futebol amazonense. Então, eu creio que seja dessa forma, você regularizando desde a base do clube, desde a gestão, lá na frente você consegue colher frutos. Isso é uma realidade de hoje, em outras épocas, além da digitalização, você ainda podia argumentar, questionar, o sedete que chegou atrasado, não, o protocolo, a caneta que falhou, a famosa bola, a famosa bola do bingo lá fria, fria mesmo, gelada, tinha um negócio que um dia eu vou contar essa história, mas hoje não tem para onde fugir mais. Os clubes têm senha, os representantes dos clubes, ou é o supervisor, ou é o presidente, ou é o diretor de futebol, enfim, alguém tem uma senha e essa pessoa tem um acesso livre ao cadastro junto ao CBF, ela faz todo o procedimento, seja da sua casa, seja do escritório, do seu notebook, do seu tablet, seja de onde for, e apresenta os documentos à federação. O processo hoje do futebol amazonense, pelo pouco que eu sei, ele é todo digitalizado, no amazonense não, no futebol brasileiro, o tribunal, o tribunal, a gente deve ressaltar também isso, das vezes que eu fui no tribunal, passam o dia que você se reúne lá, é terça ou é sexta? São as segundas-feiras. As segundas-feiras. Vocês têm uma reunião lá fechada, vamos colocar assim, que é feita entre os auditores. Não, na verdade, todos os julgamentos são gravados e transmitidos no site da FAF. Não, não falo dos julgamentos, não, falo dos encontros que acontecem no TJB. Eu passei lá desapercebido, motorista, encosta o carro aí, aí estava o Edson Rosa Júnior, estava os procuradores, os auditores, estava o Delir, estava a Ana Cláudia, não era nem um julgamento, era uma reunião mesmo, informal. E eu vejo também a presença do TJB junto com a arbitragem. Se cobra muito da arbitragem do Amazonas, que o árbitro do futebol tem erros, tem sim, a tecnologia está chegando para auxiliar, está sim, são seres humanos que estão sujeitos a erros. Eu não acredito em uma fé de árbitro, eu acredito em um momento que ele não esteja bem dentro de campo por algum aspecto e isso compromete o seu reflexo ou a sua tomada de decisão. já houve reunião entre a procuradoria e os árbitros, já no plenário do tribunal foram feitas recomendações pela procuradoria até mesmo na descrição da súmula, porque a súmula ela é um elemento muito forte, ela possui presunção relativa de veracidade, quer dizer isso, ela, se não houver nenhum meio de prova que a rechace, que afasta a veracidade dela, ela tem presunção de veracidade, que ela é verdadeira realmente, ela é um meio de prova. Então, uma súmula mal escrita, uma súmula com erros, uma súmula incompleta, ela pode gerar inclusive uma denúncia ao árbitro, inclusive há um árbitro denunciado nesse julgamento de amanhã, se não me engano é um processo cinco, de amanhã já tem um árbitro que já foi denunciado e outros árbitros já foram também denunciados, já em outras oportunidades, porque visualizamos uma, ou um erro de procedimento, um erro de, um erro crasso na súmula, ou então alguma notícia, até mesmo notícia de infração contra o árbitro, isso tudo nós já analisamos, mas não vai tanto ao conhecimento da mídia, isso aí vai, isso aí é transmitido pelo site da FAF, todos os julgamentos, inclusive a punição, já foram árbitros punidos por isso, assim como já foram árbitros absolvidos, porque compareceram o julgamento, explicaram melhor o que aconteceu, então não são só os clubes sujeitos às normas do CBJD, ou ao regulamento, também os árbitros, e estamos também, isso é sempre uma evolução, vamos trabalhando para sempre melhorar. Perfeito. Eu quero agradecer a presença do Dr. Vitor Gabriel, procurador do TJD do Amazonas, muito obrigado pela sua presença, sucesso amanhã com o corpo do TJD, e que seja cumprida a lei, que a punição, na verdade nos faça encontrar o caminho ou traçar o caminho mesmo para um futebol amazonense de alto nível, competitivo, que possa estimular o torcedor a voltar para o estádio, e que o resultado do julgamento nada mais seja do que o cumprimento da lei, sem atender a equipe A, sem atender a equipe B, ou simplesmente atender ao gosto do torcedor, porque se depender do torcedor, o time dele ganha, sempre, tá certo? A gente espera que ele ganhe mais dentro do campo, que amanhã se faça cumprir, seja somente esse julgamento ou vários, mas que faça cumprir a legislação. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, esse é o vídeo, sempre vai ao estádio, viu? Não é daqui do TJD, o TJD muita gente diz, não, mas são pessoas bem tocadas, que não vão para o estádio, eu já ouvi gente dizer, não, o procurador nunca foi para o estádio, nem sabe que foi a bola, não só trabalha no futebol, mas ele também, eu já vi vários, que se emocionam quando um time do Amazonas consegue um resultado positivo lá fora, o que é absolutamente natural. São pessoas comuns, mas que quando estão exercendo a sua atividade, tem que fazer, simplesmente, cumprir a lei, cumprir a lei. Obrigado, tá doutor? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para finalizar o E.A. de hoje. E.A. de hoje. Tchau, tchau.